Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de RPK, ela que atualmente é considerada uma das melhores armas aí do Warzone 2 e não é à toa, não só tem bastante dano, mas também bastante munição e um controle de recuo excelente. Então essa é a classe que eu tô utilizando dela, utilizando os LR Talon 5 sem nenhum ajuste, F-Tech Ceifadora 56, focada aí na estabilidade de mira parado, a munição alta velocidade, focado na velocidade de projéteis, a empunhadura Demo X2, focada na estabilidade de mira parado e velocidade pra apontar a mira e a lente Sledger 3,4, focado aí na velocidade pra apontar a mira e a posição longe. Então como eu disse, é uma arma extrema, extremamente letal e bem fácil de se utilizar, fora também que ela tem bastante munição, então 75 projéteis você consegue levar 3 inimigos aí tranquilamente, então dá pra utilizar ela não só à média, mas também a longas distâncias facilmente, então é uma arma extrema, extremamente poderosa e que com certeza vale muito, muito a pena. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhem, bora fazer esse canal crescer ainda mais, então desde já agradeço. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação. E aí, mano, então caiu muita gente, meu, tá correndo lá de fora aqui? Reconhecimento aliado, ativado. Não caiu ninguém? O lag, mano, muito lag, muito lag, mano. Boa. Tem mais um que correu. Uau, muito lag, mano. Bora ali, Romã. Ligadinha. Um de vida, um de vida, um de vida. Um de vida aí, um de vida, aleatório. Ufa, aleatório, bora. Vamo. Vejo muita pessoas pra caralho. Opa, tô chegando aí então, hein. Tô chegando. Muito lagado, mano. Sim, sim. Você também? Sim, sim. Muito abogado. Boa. Outro mais, com certeza. Nossa, muito lag. Não posso jogar, não posso jogar. Muito lag, muito. Tô só largado também, Fico. Boa? Nossa, tá muito largado. Nossa, resta, resta, resta. Onde, mano? E eu ver lá em cima? Top aí. Tá largado, mais tarde. Com certeza, mano. É um tiro a 12, com dois coletes. Ah, tinha outro, eu não ouvi. Agora que eu vi esse mapa aí, é do Cote 4 lá, né? Tinha uma estátua no meio. Pegaram o carro, vamos sair daqui. Sim, sim, sim. Marca bante. Digo, marca... Cazada. Aqui, aqui, ó. Não há nenhum inimigo chegando. Caiu aqui em cima, hein. Eles me acertaram. Outro mais, outro mais. Tô vendo, tô vendo. Tá ali, ó. Tá atrás da antena. Não sei de onde. Vou pegar... Vou interrogar o cara aqui. Aqui, 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 ó. V, V, V. Tem um. Eu dei, eu dei. Vou passar no posto aqui, como que abastece. Ih, esse daí é elétrico. Eu acho que nem abastece. Abastece? Aham. Cadê, cadê um? Ah, o cara grudou granada em mim. Eu dei um aqui, ó. Meu corpo aqui. Tem um comigo aqui, ó. Deitado. Todo mundo tá aqui, porra. Muita gente. Cara, deixa eu pegar um açougue do cara aqui. Foda essa coisa. Esse açougue também vai... Foda aí. Eu tava de pistola dupla ali. Agora que não vai dar pegar. Nossa senhora, velho. Isso aí. Vamos puxar ali. Vou cair embaixo. Nossa, os caras estavam em cima, caralho. Agora que eu vi que os caras estão todos em cima. Tá embaixo. Nossa, outros caras. Caralho. Caralho. Mano, eu caí aqui e eu não tinha visto ninguém. Tinha o cara aqui e daí tinha mais outros quarteto aqui, cara. Que isso, mano. Ah, tem o... Eu já peguei Vant aqui também. Tem o Lodota, porra. Comprar arma, manito. Comprar arma, manito. Comprar uma arma pra longe. Pegou o Vant já? Peguei. Não. Ah, não. Ah, eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Você roga? Ah, ele tá falando aberto. Ah, ele... Ele tá indo, ele tá indo. Ah, não. Ele tá dando a mim, porra. Tem um. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Aqui, 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 mano. Vai, vai, vai. Ah, cê, outro, outro, outro. Tem um? Vou dar, vou tentar dar a volta. Uh, sem colete, sem colete. Peguei. Boa, boa. Vai, vai, vai. Direita. Vai, vai, vai. Boa, boa. Peguei, outra, mano. Sem visão. Pessoal tá ali. Tem que puxar ali como se ele tem essa mano. Sim, sim. Vamos fugir daqui. Peguei escudo de um. Tirei o escudo de um. Boa. Tirei do outro. Mais um, mais um, mais um aí, mais um. Boa. Isso, olha aí, boa. Plaquita, plaquita. Boa. 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 Esperando. agora sim boa posição em boa posição já que tem pessoas aqui com certeza sim com certeza com certeza que o pessoal ali dois times 22 22 22 22 tem que esperar para ver onde eu sei que eu tô vendo outro lado tá só pra lá valeu não vara por favor não é isso agora ninguém vai botar a cara não tá sem colete ali ó nossa senhora direita capitão aqui tá aqui eu acho aqui na fronte aqui na fronte aqui aqui atrás atrás é isso marito vambora é isso vambora manito ó ó ó Tchau.